E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky Mano, essa intro aqui tá muito velha, mano Vamos fazer diferente, vamos fazer diferente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fazer diferente aqui E aí, fala galinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Skyzinho Muito prestico, Nico, Nico, Nico Ai, muito inscrito, mano Lembrar do Nico, Nico, Nico Agora tá na minha cabeça, tá? Vamos curtir o Nico, Nico, Nico Vem comigo, vem comigo Canta junto comigo, vai! Ah, essa minha skin aqui que eu tô usando, mano Essa skin aqui do Kanekei É da minha série Tokyo Go, mano Então hoje, hoje mesmo Você tá vendo esse vídeo agora? Você tá vendo esse vídeo agora do Pokémon Ruby? Então corre aí 18 horas, mano 18 horas em pontinho, velho Sai lá minha série de Tokyo Go Então corre lá pra ver lá, mano Que é 18 horas vai estar saindo E já ser o primeiro episódio Se você perdeu o primeiro episódio Corre aí na descrição que vai ter aí a playlist do Tokyo Go E dá uma olhada no primeiro episódio Pra você já poder assistir o segundo episódio O Bala e ser o primeiro E bora pro vídeo que importa, mano Porque, ah Vou falar uma coisa Você fala que eu quero capturar Pokémon, né? Aqui Tem o vendedor Correto? E aqui Tem um Uai Cadê o demônio do treinador que tava aqui? Ah, tá ali, tá ali Tem o treinador Pra quem não sabe Tem vários treinadores espalhados pelo mapa, né? Então aqui tem o treinador d'água E isso é perfeito Eu não tinha procurado Eu tinha até parado Devia ter saído procurar Porque esse treinador que eu já andei batalhando Como vocês podem ver Eu tô level 20 Eu parei level 16 Então Esse treinadorzinho que dá água É muito fácil pra nós ganhar dele E ele dá uma Harry Candy E dá muitos Money Então, tipo Nós fica aqui batalhando com ele, tá ligado? Muito suavão Porque é muito fácil, né? Porque eu tenho o meu combo aqui Que eu uso o quê? O meu sono O cara dormiu Dormiu Eu dou um Vine Ou qualquer outro ataque Vai ser super efetivo E nós acaba rapidão E não perde Muito Muita vida E ganha uma XP razoável, mano Depois nós usa Harry Candy E Upa de novo E fica nesse loop assim, mano Nesse loop Nesse loop muito bom Muito bom E nós ganhamos XP Muito Upe E Pokébola Porque nós vamos ganhar muito dinheiro aqui E vamos comprar Pokébola Não precisamos fazer Então Todos os minérios de ferro Que eu queria fazer Pokébola Eu Coloco na Na Lucky Block, tá ligado? E faço Lucky Block Então tipo O bagulho vai ser melhor Então não precisa esquentar a cabeça Sem fazer Pokébola É só ficar treinando aqui infinitamente E ganhar as coisas Então Bora treinar um pouco aqui Bora curtir um pouco aqui Upa Fica a bala Ganhar um tanto de dinheiro E depois sair pra caça aí Então Vambora Tchau 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 mesmo, então vamos fazer o seguinte um correndão aqui pras montanhas eu quero tentar achar aí um Lavitar da vida, né, capturar já um Tiranitar, já que vocês pediram pra eu estar capturando um Tiranitar, Tiranitar é meio difícil de capturar, né, não é tão fácil de você achar ele, é mais fácil achar um Lavitar do que ele então, um cadabrazão ali então vamos procurar o Lavitar da vida capturar o Lavitar e já vamos começar a montar nosso time aí e eu também preciso achar fantasma eu sei que tem pântano aqui próximo, aqui de onde não está pântano, então é um ótimo lugar pra eu achar aquelas dungeons que ficam no pântano, aquelas estruturas abandonadas, porque lá tem Gengar tem Router, né, na realidade mas daí eu peço ajuda pra alguém que tá jogando pra dar trade e eu consigo meu Gengar, né, já fica pistola, mas isso eu vou deixar pra um próximo episódio, vamos focar aqui então no Lavitar, já começar aí já com o Tiranitar da vida, já vai ser muito bom então, vai, vai que spawn no Tiranitar também, né vai saber, tem a chance de spawnar, mas é mais difícil o ruim o ruim é que eu vou ter que esperar ficar à noite, mano não, 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 não dá, velho que ele não spawna é de dia, né é impossível a não ser que o cara abra aqui, ó vou até, vou até, vou mano, vou até curtir a sorte aqui, mano abrir 3 mais 30 aqui, não 4, 5 5, nossa, eu, nossa senhora 5 do boa vou colocar aqui uma vou colocar outra aqui outra mais longe aqui, aqui vai ser o aqui aqui vai vai ser essa aqui, vai ser aqui essa aqui vai ser aqui e essa aqui, mano vai ser aqui, velho vamos fazer o seguinte, galera vamos fazer o seguinte igual que nós fazemos nos esquemas lá, mano os esquemas é o seguinte quando eu gritar Shazam, mano vocês gritam Shazam aí também mas tem que gritar mesmo sua mãe fala o que tá acontecendo você fala, mãe você não fala agora não porque o bagulho é doido aqui nós vai nós tá fazendo o o ritual do do Shazam pra o Skyzinho que a gente fez pegar um Pokémon bom então vamos lá no 3 falei Shazam 6, Shazam e Pokémon Top quer ver? 1 é 2 é 3 e Shazam ó, vem um Grime não é de se jogar fora né na verdade é de se jogar fora sim tá eu acho que foi o seguinte que aconteceu, galera que aconteceu vocês não e é o Muckin perdoa vocês não não falaram com muita pessoa falou tô achando que poucas falaram vamos de novo todo mundo tem que falar Shazam nesse trem vamos lá 1 é 2 é 3 e Shazam, moleque não aí vocês tão não aí tá não não tá dando muito certo entendeu não tá dando muito certo não eu vou deixar vocês falarem vou contar só até 3 e vou apertar aqui o botão e vocês vão vão dar a minha sorte achando que é eu que tô com azar vai 1 2 3 e foi ih rapaz ih rapaz parece que os gols tão com azar ah eu tô achando que você aí mesmo você mesmo que tá assistindo agora você não falou né você ficou com vergonha de sua mãe brigar com você né rapaz do céu então fala pra você ver ó se você falar agora vai vir um pokémon OP aqui ó porque essa aqui essa aqui eu tô sentindo 1 2 e vai galera grita Shazam oh Deus deve tá de brinquedo comigo não é possível deixa eu aproveitar que eu tô aqui pegar essas pedras já ih não dá pra pegar não meu Deus nossa ô Deus o que que tá acontecendo ah eu vou fazer a mesma coisa galera vocês gritam e eu abro foi alguém pelo amor de Deus me disse o que tá acontecendo meu Deus tá tá meu Deus tá bom vamos tentar capturar aqui mano nossa que doideira será que vem será que vem será que vem esse se foi alligator nossa galera se vem nossa mano eu tô até vendo canalizupando muito easy mano muito easy mesmo muito easy vamos vamos eu tô gastando aqui eu tenho que lembrar que eu tenho que deixar umas guardadas aqui mano porque é o seguinte né meu parça eu tenho que deixar umas guardadas aqui compadre pra vocês porque meu Deus porque eu vou capturar o lavitarzão hoje ainda né mano então vamos ah a feligator não vai vir mano vamos lá galera vamos lá galera torce pra mim cruza os dedos aí pro lavitarzão vim mano lavitar não pelo amor de Deus pro feligator veio ah galera eu falei que vocês cruzassem o dedo e ia vir o feligator mano eu falei mano vocês confiam tem que confiar em mim mano vocês tem que confiar quando eu falo é verdade mano na moral mano tem um feligator mano que isso meu parça que isso eu tenho madeirona aqui tenho madeirona vamos pegar já esse orão aqui né mano nossa meu parça eu falei galera vocês tem que confiar no sky game 3 quando ele fala é a realidade você tem que cruzar o dedo muito obrigado você que cruzou o dedo e você que não cruzou pilantra você que não cruzou o dedo é um pilantra então vamos lá vamos pegar aqui e já vamos arrebentar isso aqui mano e vamos e vamos embora né mano vamos embora porque vamos procurar aqui o nosso lavitar o lavitar ele fica sempre em montanhas parece que a sorte está sorrindo para o nosso lado ou eu sei lá mano ai ai meu avaçor que fez eu já buguei tudo aqui vai 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 venha lavitar venha venha vou querer tirar mais com o lavitar tá gente vamos tentar pegar um lavitar bom aí vai vai gente vai gente tem que cruzar o dedo tem que cruzar o dedo bate na mesa vai cruza o dedo junto e bate na mesa ao mesmo tempo quer ver fez isso aí mano é na certa não tem falha alguém deixou te fazer não vai vocês tem que cruzar o dedo cruzar o dedo vocês cruzar o dedo agora depois que vocês cruzar o dedo não é tão vocês veem a pokeball aí não você não tá para na mesa quer ver ó foi não tem não tem vocês fizeram isso se vocês fizeram isso vai vir não não o louco tá pelo jeito pelo jeito azedou mesmo não conseguiam capturar o nosso lavitar mano eu estou muito triste mas não estou triste porque conseguimos um feraligator esse feraligator aqui mano conseguimos um feraligatão ele tem que ser bom ele tem que vir ele tem que ser para ser bom se eu não me engano ele tem que ser adamante eu não me recordo agora qual que é um um feraligator bom mas eu acho que o adamantão dá para fazer umas coisas brutas com ele aí ou bold né para ser tanque eu não sei muito bem eu tenho que dar um uma olhada aí para ver o que vai ser vai ser bom para esse feraligator né então vamos continuar aqui velho e eu estou bolado estou bolado não conseguimos o tiranitar foi uma caça tiranitar e olha no que deu capturamos foi o feraligator nossa mano na moral eu estou tão triste é tão triste que eu vou abrir uma 100% aqui será que dá para ele abrir uma 100% aqui acho que não dá né mano acho que não dá né meu parço é 30% não dá para abrir uma novena não vou gastar meu ferrinho não mano vou abrir aqui uma aqui com essa esmeralda de 8% estou sentindo galera estou sentindo estou sentindo estou sentindo pelo amor de deus vem o flygo tá flygo não é desmerecer então vamos capturar o flygo porque tem um pokémon voador porque pode sair voando por aí melhor que sair andando dá para nós ir para os lugares mas esse flygo nunca vai vir ele nunca vai vir ah não ah não galera ah não galera estou muito triste será que ele vai conseguir capturar pelo menos isso tá eu vou batalhar com ele aqui vou deixar ele dormindo não por favor flygo não mata não mata o meu pokémon nossa mas esse flygo que é que isso ele não mata o meu pokémon e eu também não deixo ele dormindo velho durma pokémon demônio não quer dormir quer saber quer saber o que eu vou fazer ele não quer dormir ele vai dormir agora agora ele vai dormir meu deus mas ele é super efetivo contra mim não é não sei vou dar um crush não estou acertando nada esse pokémon pelo amor de deus alguém me disse o que está acontecendo por que não está pegando esse go galera hoje não é meu dia no pokémon eu saí para capturar um pokémon e olha no que deu só levei cachuba só levei cachuba nas costas estou muito triste de verdade mesmo perdi perdi pô flygo na humilda mesmo ajuda meu time aí flygo na humilda humildade humildade flygo nossa flygo não é nada humilde nada humilde flygo se for humilde você vai entrar na pokebola se você não for humilde você não vai entrar na pokebola pelo amor deus ele não quer nem olha isso ele bugou mano o que está acontecendo com esse jogo você viu o lavitar foi para a pedra ele bugou ele ficou assim igual um besta na pedra batendo assim batendo assim andando ele ficava fazendo assim agora o flygo foi para a pedra agora foi agora ele saiu meu deus mano os pokémon tudo bugado ah vei ah mano não consegui nossa mano acho que hoje foi o pior dia do pixelmão da minha vida só peguei um finaligator com 20 ultrabol meu deus eu gastei sei lá 20 mil que eu tinha era mais ou menos isso que eu tinha não sei tinha muito 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 dinheirinho mesmo tudo que eu peguei ali na batalha ali difícil pra caramba e pegamos só isso mano estou triste bom galera o vídeo vai ficando por aqui no próximo episódio mano vai ver se esse free alligator veio bala ou não veio bala deixe aí nos comentários se acha que ele veio bala espero que ele veio a bala pra pelo menos mano pelo menos ter valido a pena essas 20 ultraboys que nós gastou aí e um pouquinho nele aí beleza e também essas pixelmão que nós abriu vamos ver se valeu a pena mas isso vai ficar tudo pro próximo episódio de pokémon ruby e eu conto com vocês mano hoje às 18 horas pra na série toque o gol que eu vou estar lançando aí né às 18 horas e também mano às 15 horas tem outro vídeo no canal eu tô achando que eu vou soltar dragon ball online eu não sei muito bem o que eu vou fazer mas é uma passadinha lá que vai ter um jogo muito bala diferentão aí e às 18 horas vai ter toque o gol e amanhã vai ter boruto e ontem teve boruto então confira aí todas as playlists do canal vê qual você curtir mais e dá um clique lá e vê o que você achou bom esse vídeo vai ficando por aqui espero que você tenha gostado um grande abraço do sky eu vou nessa valeu e fui oi e aí e aí